Fiquei muito satisfeito com seu trabalho, Lautaro. Tanto que fiquem atentos caso eu volte a precisar dos seus serviços. Seu ín, claro. É evidente. Você acha que tudo se resolve com dinheiro? Claro que como você está acostumado a comprar as pessoas, você pensa que todos têm um preço. Mas quer saber? Com o Guzmãozinho você se enganou feio. Mas o que está dizendo? O que é isso? O que eu estou dizendo é que o Guzmãozinho não foi viajar como você queria. Pois é, eu já sei do que você é capaz, vou... Mas minha intenção era te recuperar. Não me toca! Não me toca! E não me venha com essa conversinha pra boi dormir. Você queria destruir a minha felicidade, mas por quê? Me separar do homem que eu amo. Mas olha só, nem todos os seus milhões vão fazer ele se afastar de mim. Porque nós nos amamos. Nosso amor é pra vida toda, entendeu? Vamos ver a quanta pobreza pode resistir o seu amor. O pior é que meu pai usou o mesmo recurso que você para o Guzmão me abandonar. Pois é, até parece que vocês combinaram, mas não. Dessa vez você falhou. Sendo assim, devolva o meu dinheiro. Nem pensar nunca que eu vou devolver o seu dinheiro. Está me roubando, Nicole? Não. Perdão, mas você já considerava perdido, não é? A única diferença é que o Guzmãozinho vai ficar comigo. Ele não cumpriu a parte dele no trato. Ele não cumpriu. Devolva o meu dinheiro. Eu não vou devolver nada. E ouve, porque é discussão. E aí, vôzinho. Você fala ou deixa que eu falo? O quê? Pelo visto, eu vou ter que te dizer, tia Adriana. O seu pai ofereceu meio milhão de dólares pro Guzmão pra ele se afastar de mim. Papai. Você é um desgraçado! E é o cúmulo, Aníbal Bavaneira. Como sempre, você usa seu maldito dinheiro pra prejudicar a vida dos outros. Ah, já chega. Chega nada. Chega, digo eu. Fala quanto dinheiro você pagou ao doutor Montanha e à enfermeira Abigail pra irem embora juntos. E eu não poder saber o paradeiro da minha filha. Até agora eu não consegui remediar essa situação. Mas escuta bem, escuta bem, eu te proíbo de voltar a interferir na relação da Nick com o Guzmão. Ou da minha com o João Constantino. Ah, agora chega. Cala a boca. Esse assunto é entre a Nick e eu. Entre a Nick e você? Não. Está enganado. Se eu me medo, é porque eu amo a minha sobrinha. E porque a Vitória pediu para eu cuidar dela enquanto ela viaja. Mas como a Vitória viajou? Para onde? Por quê? Se tomou essa decisão, foi por sua culpa. Porque está num grande conflito desde que descobriu que a Cristina também era sua filha. Mas quando vai voltar? Hoje tem reunião do conselho na empresa. Claro. É só isso que te importa, né? Seus negócios. Não se importem como a minha mãe está se sentindo. Não, não, não. Não me provoque, Nicole. Também não se queixe de todas as atenções que eu dou à Liliana. Aliás, ontem ela se instalou onde ficava o seu quarto. Ah, quer saber? Compra um bosque inteiro para ela. Eu não sei como eu pude te amar tanto. Todo o amor e admiração que senti por você agora se transformaram em rancor e desprezo. Se despeça do seu dinheiro, vozinha. Eu prometo que eu vou aproveitar bastante ele. Tchau.